Te damos as boas-vindas ao canal do Uncomo. Venho ensinar alguns dos passos mais divertidos que eu gosto no reggaeton. E são passos sensuais para meninas. Bem, para os meninos também. Então vamos começar. Vou dobrar as pernas, descer os braços como se colocasse uma mão em cima da outra. E o que eu vou fazer é mexer o quadril como se quisesse bater no teto. Vamos! Então eu faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto mais você se agachar, mais seus quadris ficarão visíveis. Posso fazer o mesmo movimento de balanço do quadril com o chicote. Então vou dobrar as pernas, levanto o braço e quando o braço desce, mexo o quadril. Então para cima, desço, para cima, desço, para cima, desço, para cima, desço. E do outro lado, para cima, desço, para cima, desço, para cima, desço, para cima, desço. E essas seriam nossas combinações de mexer o quadril. Existem várias ou muitas variações de batidas de quadril, que podem ser com os braços que acabamos de fazer, o chicote, os braços na cabeça ou os braços batendo no quadril. Tudo isso é super essencial, importante e legal de fazer. O outro passo que vamos fazer. Então, vou flexionar as pernas, flexiono ou empurro o tronco para frente. E o que eu vou fazer é mover o bumbum em círculos enquanto abro as pernas. Então vou fazer isso de um lado para que vocês possam ver. Eu faço. E podemos fazer a mesma coisa de frente. Então seria... Então vamos repetir os movimentos do quadril e o segundo passo que fizemos de um lado para o outro. Tem outro passo que também é mais um passo de quadril. E o que eu faço é, quando abro a perna, coloco o bumbum para trás em semicírculo. Então... Agora para frente. E o que eu mais gosto é, os braços vão subir e descer para os lados. O que os meus joelhos estão fazendo? Eles abrem e fecham. Mas não é só abrir e fechar os joelhos. Também movimentar os quadris. Então, o que eu vou tentar fazer é descer. Como seria? E para ficar bem sensual com esse movimento, o que eu vou fazer é colocar as mãos no chão. Abro as duas pernas e toco as minhas pernas na frente. Então fiz. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal para mais vídeos. Até a próxima! E ative o seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.